Música Rei do gado, rei do gado, para com isso pô Rei do gado, rei do gado, vamos cantar Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Música Rei do gado, rei do gado, para com isso pô Rei do gado, rei do gado, vamos cantar Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Música Rei do gado, rei do gado, para com isso pô Rei do gado, rei do gado, rei do gado, vamos cantar Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Música Vamos, vamos cantar Vamos, vamos cantar Vamos, vamos cantar Vamos, vamos cantar Rei do gado, rei do gado, para com isso pô Rei do gado, rei do gado, vamos cantar Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Música Rei do gado, rei do gado, para com isso pô Rei do gado, rei do gado, vamos cantar Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Passa a banqueira, preste muita atenção Quem for boi abaixa o braço, quem não for levante a mão Música Música